O acesso deve ser feito na página do participante por meio de login único da plataforma gov.br. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, caso o participante não lembre a senha da conta cadastrada, é possível recuperá-la. Basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em Avançar. Em seguida, seleciona a opção Esqueci Minha Senha, informou o Instituto. O ENEM 2023 será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. As notas obtidas das provas podem ser usadas para o estudante concorrer a vagas no Ensino Superior Público pelo Sistema da Seleção Unificado SISU, a Bolsas de Estudo em Instituições Privadas de Ensino Superior pelo Programa Universidade para Todos, ProUni, e a Recursos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Também podem ser usadas para concorrer a vagas em instituições estrangeiras que têm convênio com o INEP. Para ajudar os estudantes a se prepararem para a prova de redação, o INEP disponibiliza a cartilha do participante com informações sobre a matriz de referência da prova de redação. Além disso, a cartilha traz amostras comentadas de redações que receberam pontuação máxima, mil pontos no ENEM em 2022.